Quando o Bolsonaro vem com essa desconfiança, óbvio, há duas reações. Primeiro, de deboche, lá vem o perdedor querer ganhar no tapetão. Não com essas palavras, porque tapetão acho que eles não entendem, mas vocês entenderam, querer ganhar fora das regras. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, opa, isso é muito sério. Porque se ele está fazendo isso, a gente sabe do que ele é capaz e do que países com extrema-direita são capazes, está na hora de ficar de olho. Então, é uma mistura de, sim, derrotado, que agora virá o jogo no tapetão, e do outro lado, muita preocupação. Então,